Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR, minhas notícias do governo federal. O mercado financeiro reduziu mais uma vez a previsão para a inflação deste ano. Os números são do boletim Focus, que é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central. A repórter Mara Kenup tem as informações. A informação é do boletim Focus, que saiu nesta segunda-feira. O mercado estima que houve redução na inflação, que passou de 6,52% para 6,49%. Número abaixo do teto de 6,5% fixado para o período. Pelo sistema brasileiro, a meta da inflação para 2016 foi fixada em 4,5%. Mas como há intervalo de tolerância de dois pontos percentuais para cima e para baixo, a oscilação fica entre 2,5% e 6,5%. Com a divulgação de hoje de 6,49%, significa que o número está abaixo da meta. De Brasília, Mara Kenup. E hoje, no Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre essa queda na previsão da inflação. Nós temos uma evolução esperada dos índices, de um lado, de uma queda de inflação, resultado não só dos projetos de ajuste fiscal que colaboram na formação de expectativas de inflação, mas também do trabalho do Banco Central. Tudo isso faz com que nós estejamos vendo um processo continuado de convergência da inflação, da expectativa de inflação para a meta. E isso está dentro de esperado. Em relação ao PIB, também é um processo onde está cada vez mais clara que a retomada da economia brasileira ocorrerá. A nossa expectativa é que o Brasil já esteja trabalhando com um crescimento no primeiro trimestre de 2017. Agora, o crescimento médio do ano está, de fato, num patamar baixo e o mercado revisando isso um pouquinho para baixo. Mas isso é muito em função exatamente dessa queda pronunciada do PIB este ano, inclusive no quarto trimestre. Fim de ano e já tem muita gente pegando a estrada. Para reforçar a fiscalização e ajudar a reduzir o número de mortes nas rodovias, mais uma campanha da Polícia Rodoviária Federal. É a Rodovida. Combater o excesso de velocidade. Há embriaguez no volante. Ultrapassagens proibidas. Além de verificar o uso correto do cinto de segurança, do capacete e de outros itens para uma boa viagem. Ações da Polícia Rodoviária Federal que fazem parte da Operação Rodovida. É a época que muita gente viaja e tem que ter realmente fiscalização. A operação é um esforço que envolve a União, Estados e Municípios com o objetivo de reduzir os acidentes e as mortes no trânsito. A campanha nas estradas terá duas fases. A primeira de 16 de dezembro a 31 de janeiro, época das festas de fim de ano, e a segunda de 17 de fevereiro a 5 de março, época do carnaval. A fiscalização será intensificada em todo o país, nas rodovias de maior risco para o motorista. Nós estaremos trabalhando com aproximadamente 10 mil policiais ao longo, durante todo esse período em serviço de escala. Muitos policiais que trabalham no serviço administrativo também estão sendo deslocados para o serviço operacional para reforçar a fiscalização. A polícia tem que estar em cima, tem que marcar, tem que pegar mesmo. E se pegar, tem que penalizar. A cerimônia de lançamento da campanha contou com a presença do presidente Michel Temer. Nesse final de ano, até naturalmente o carnaval, as pessoas ficam um pouco mais animadas, e animadas às vezes cometem acidentes. Então esta fiscalização em nome da vida é uma coisa importantíssima. Estão previstas ações simultâneas e conjuntas em locais de horários pré-definidos, de fiscalização, melhorias na sinalização e distribuição de materiais educativos. Tudo para aumentar a segurança nas rodovias. De acordo com a PRF, desde o final de 2011, quando a rodovida foi lançada, os números de mortes por acidentes estão estabilizados. Em 2012, foram registradas 44.800 mortes nas estradas. 2013, 42.200. E em 2014, foram 43.700 mortes. Segundo o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, o custo social de acidentes em rodovias chegou em 2014 ao patamar dos 13 bilhões de reais. Todo o empenho do governo por liderança e determinação do presidente é para redução de vidas. Essa operação visa a redução de mortes, para que nós possamos celebrar no Natal, no Novo, no Carnaval, celebrar a vida. Garantir alimentação de qualidade e evitar desperdícios. Esse é o trabalho dos bancos de alimentos. Hoje, já são mais de 220 pelo país, que atendem mais de 4 milhões de pessoas. Maracujá, abobrinha e tomate. Alimentos que estão fora dos padrões para venda ganham um destino mais nobre. São doados para instituições de caridade. Por mês, o Banco de Alimentos do Distrito Federal recebe mais de 130 toneladas de verduras, frutas e legumes. E tudo passa por uma vistoria. Todo alimento que chega no banco, ele é monitorado, ele é vistoriado. Eu tenho a formação em engenharia de alimentos, nós também contamos com uma nutricionista. E os alimentos, antes de serem doados, ele é verificado, se está em condições próprias para consumo. Cerca de 70% dos produtos recebidos no Banco do Distrito Federal vem do programa de aquisição de alimentos. Hoje, 170 entidades da assistência social estão cadastradas para receber verduras, frutas e legumes que passam por ele. Só aqui, neste centro comunitário, mais de 700 crianças fazem 5 refeições todos os dias. grande parte do que é servido para os pequenos vem do Banco de Alimentos. Uma criança bem alimentada é uma criança com bom desenvolvimento. E uma criança com fome, ela não tem como desenvolver, porque perdeu sua dignidade. Para as crianças, o difícil é escolher o que eles gostam mais. Você gosta de tudo? Gosto. Gosta de quê? De isso, de isso, de isso. Através das políticas públicas, se organizou, hoje no Brasil, 223 bancos de alimentos. Esses bancos já existem, estavam constituídos. Alguns com a participação do governo federal, outros não, entre públicos e privados. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho